Agora a gente vai dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Vamos falar com o nosso amigo Gerson Vassoff. Infelizmente, o destaque nada agradável, né, Gerson? Porque a gente vai falar aí de trabalho escravo, em pleno 2024, meu amigo. Bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Nós tivemos aqui na última semana alguns casos, trabalhos escravos registrados aqui em Mato Grosso do Sul, alguns trabalhadores resgatados. E aproveitando isso, então, eu vou fazer um balanço pra vocês de como é que tá também o cenário do trabalho escravo aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Então, o recorte que eu fiz foi nos últimos 10 anos, tá? Então, nos últimos 10 anos, desde aí de 2014, Mato Grosso do Sul teve 570 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão e resgatados pelo Ministério Público do Trabalho e também agências de segurança pública do Estado. Só neste ano, agora, em 2024, foram 58 pessoas resgatadas que exerciam suas funções em condições, em circunstâncias aí totalmente degradantes, tá? Eu vou falar sobre uma delas. Os casos mais recentes foram registrados há pouco mais de uma semana, tá? Em duas propriedades rurais aqui de Mato Grosso do Sul, na região fronteirista. Então, próximo ali, a Júnia do Fote Coimbra, próxima ali, a Tríplice Fronteira do Brasil, também da Bolívia e também do Paraguai. Lá nesse local, a Polícia Federal, em ação conjunta aí, com servidores do Ministério Público do Trabalho e também outras instituições, realizou, então, resgate de quatro estrangeiros, tá? Eles eram paraguaios, que estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho e também de moradia. Estava muito difícil a situação por lá. De acordo com as informações policiais que foram divulgadas, a propriedade, essa propriedade que estava com esses estrangeiros, ela foi alvo de denúncias. Então, a polícia recebeu a denúncia. Graças a essa denúncia, a polícia pôde agir. Então, nesse local, foi alvo de denúncias. Então, os trabalhadores estavam isolados em meio à mata, também impossibilitados de deixar o local por conta desse isolamento e moravam, então, e viviam em casas de madeira com alimentos limitados e também condições insalubres de trabalho e de moradia. A gente conversou aqui com um especialista nisso, ele é o procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, o Paulo Douglas Almeida de Moraes, ele que acompanha diversos casos que acontecem aqui no Mato Grosso do Sul. Ele disse que o maior número de casos de trabalho escravo realmente é registrado na fronteira, tá? São encontrados justamente nessas regiões de fronteira, porque é onde os trabalhadores são recrutados, geralmente eles são recrutados na cidade e são levados para essas propriedades totalmente distantes do centro urbano, totalmente isoladas. Então, lá, eles são deixados, os trabalhadores são deixados nesses locais de difícil acesso e acabam ali tendo que viver ao que eles se propuseram a esses contratantes. Então, essa é a situação mais encontrada aqui em Mato Grosso do Sul. Para os empregadores, e falando agora sobre a punição, para esses empregadores que fazem isso, que deixam seus funcionários em condições análogas à escravidão, o Código Penal prevê a pena de reclusão de dois a oito anos e também uma multa, tá? Que podem chegar aí a mais de 300 mil reais, além da pena correspondente à violência cometida. Esse crime de deixar o seu... funcionário em condição análoga à escravidão, ele é definido aí de acordo com o Código Penal em quatro situações, tá? O cerceamento de liberdade, de se desligar do serviço, também a servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e também a jornada exaustiva. A pena é aumentada se esse tipo de crime for cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Eu ainda conversei mais com o procurador do Ministério Público do Trabalho, o Paulo Lutas Almeida de Moraes. Ele deu aí também uma análise disso que está sendo feito em Mato Grosso do Sul para também diminuir esse número de casos. Então, queria convidarem a todos que estamos acompanhando. Vai ter uma matéria já já lá no nosso portal RCN67 na aba Campo Grande e o pessoal vai poder acompanhar todas essas informações e análises também desse cenário feita pelo procurador do Ministério Público do Trabalho que é quem acompanha todos esses casos aqui em Mato Grosso do Sul.